Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat e o Nescau no Delicioso? Sim rapaz, mais uma vez, a galera do Mortal Kombat aí rotacionou a loja Premium e nós, como de praxe, vamos conferir aqui esses itens que foram adicionados nessas reciclagens, como eles tem feito muito aí. E não tivemos novidades dessa vez, infelizmente, porque eu tenho certeza que muita gente estava esperando o nosso querido Reptile, mas a gente vai dar uma conferida aqui no que eles colocaram e quem retornou também. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, você tá ligado, né? Deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês são ligados aí no esquema, né? Acesse o nosso site camelo.net e confiram os vídeos também que nós publicamos ontem relacionado a uma dica aí poder criar um talismã apelão pra poder ajudar no invasões, na batalha titã e tudo mais. Além do trailer do Fatal Fury City of the Wolves que nós trouxemos aqui ontem à noite com mais detalhes do game também com relação a mecânicas, gráficos e muito mais. Contamos aí com esse apoio de vocês, tá? Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Agora, vamos lá, pessoal. Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder conferir essas atualizações que eles trouxeram na loja do Mortal Kombat 1. Vamos acessar aqui pra gente poder ver. Show de bola, tá carregando. Itens Premium. Bacana demais, meus amigos. Pera aí, rápido, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, não, beleza, tá certo. Novamente, o Sub-Zero do Mortal Kombat 3, como vocês podem ver, tá de volta. Nós temos aqui também o Liu Kang Patrono Vigilante também tá de volta, mas vocês não precisam gastar o seu suado Dragon Crystal. Como eu sempre gosto de reforçar aqui, tá? Dá essa ideia pro pessoal que de repente não saiba, né? Essa skin do Liu Kang a gente consegue adquirir no Santuário com as nossas moedas douradas. E também é só observar sempre na lojinha, pessoal, aquele íconezinho que tá ali embaixo, ó, exclusivo na loja Premium. Se a fotinha do personagem aqui, né, dessa skin específica, não tiver esse ícone, como tem aqui no narrador do Omni-Man, como tem aqui no Sub-Zero também, ó, ele tá disponível no jogo de alguma forma ou vai ficar futuramente. Então não gaste isso com o Dragon Crystal com isso daqui. E aí, nós temos aqui, além do MK3 Sub-Zero e dessa skin do Liu Kang que a gente consegue no Santuário, o narrador do Omni-Man também, que pra mim não compensa a compra, pessoal. Definitivamente, comprar narrador nesse jogo, qualquer que seja, não vale a pena. Ainda mais cobrando 50 reais pra uma voz que simplesmente vai falar os nomes dos personagens ali, Fight, Round One, Fatality e tudo mais. Não vale a pena. Isso daqui, cara, pra mim, não deveria nem tá na loja pra compra, deveria ser desbloqueável de alguma forma dentro do game, entendeu? Com algum desafio ali no invasões, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas pra mim é um absurdo eles cobrarem mil Dragon Crystals numa voz pra você adicionar dentro do game, né? Agora, vamos ver aqui os temporários, né, que eles sempre adicionam também. Começando pelas gears que eu sempre reforço nos vídeos aqui que a gente faz a cobertura dos itens da lojinha. Não vale a pena comprar gears, pessoal, porque muitas dessas aqui, ou parecidas, né, com uma cor diferente, a gente consegue resgatar jogando o game mesmo, no invasões e tudo mais. Então, assim, gastar, por exemplo, 300 Dragon Crystals numa gear de personagem, pra mim não compensa. Eu prefiro reservar mesmo pra skins diferenciadas que eles trazem aí pra gente, coisa que a gente não vai conseguir jogando simplesmente, né, o game. O melhor da terceira temporada, Plano Terreno, como vocês podem ver aqui, que é da temporada Criomante, né, que é da galera ali do Plano Terreno, como tá dizendo no título. Então a gente pega as melhores skins, que pra mim também não vale muito a pena, cara. Só se a pessoa realmente quiser muito essas skins da temporada anterior aí e não tiver conseguido resgatar ali com suas moedas prateadas, ou até mesmo resgatado algumas no invasão jogando ali, aí beleza. É um caso a se considerar, mas pra mim não compensa pegar esse pacotinho aqui. E aí, cara, como de praxe, a nossa querida Alimei, Deception, né, tá de volta mais uma vez. Pela milésima vez eles colocam Alimei aqui, como sempre, né, pra poder dar oportunidade pra quem não conseguiu pegar anteriormente, poder comprar aí, se quiser, usando os seus Dragon Crystals, né. Isso meio que já virou um padrão, né, pessoal, eles sempre acabam pegando essas skins clássicas e diferenciadas aí e voltando com elas em algum momento. Então, não fique preocupado se você quer muito uma skin, né, seja as clássicas do Mortal Kombat 3 que eles estão trazendo, ou do Ultimate Mortal Kombat 3, ou essa Alimei do Deception, entre outras que já apareceram aqui, em algum momento elas vão retornar. Então, você pode juntar seus Dragon Crystals aí, farmando no game, de buenas, entendeu. Que em um dado momento, como eu disse, você vai conseguir adquirir sem precisar ficar gastando dinheiro real com essa parada aqui, né, cara. E aí, pra poder fechar, a gente tem aqui as fichas de Fatality também, que eles sempre estão trazendo. Pra mim não vale a pena, porque a gente consegue muitas dessas fichas aqui jogando o game. Eu não sei nem pra que eles colocam isso daqui, porque realmente não vale a pena, sabe, ficar comprando fichas de Fatality, pra gente poder fazer Fatality fácil nas partidas ali, depois do Finish Him. Sendo que a gente tem os comandos que não são tão complicados assim, e a gente farma pra caramba essas fichas durante o game. Então, basicamente é isso, pessoal. Sei que muita gente tava esperando aí o nosso querido Reptile do Ultimate Mortal Kombat 3. Porque dessas skins clássicas, né, e exclusivas da loja Premium, que eles trouxeram nessa temporada, só tá faltando a dele, porque já veio do Sub-Zero do MK3, que tá aparecendo aí agora pra vocês, já veio do Smoke do Ultimate Mortal Kombat 3, e também do Scorpion do Ultimate Mortal Kombat 3. Inclusive foi a última atualização da loja aí que eles fizeram, e a gente trouxe vídeo aqui pra vocês e tal. Acredito eu que, talvez, na semana que vem eles já devam colocar o nosso Reptile. Eles tão dando um tempinho maior aí mesmo, pra que outras pessoas também possam conseguir farmar esses Dragon Crystals aqui dentro do jogo, evoluindo seus personagens e tal. Na torre de temporada, principalmente, que tá um saco de jogar. Pelo amor de Deus, pessoal, não sei vocês aí, mas eu não tô com a mínima paciência de jogar a torre de temporada nessa Season, né, da Milena aí e tal, porque o nível de dificuldade nela lá aumentou, tá muito mais chato em alguns casos ali, em algumas torres e tal, e as skins também não ajudam, né, cara? Porque as skins são todas zoadas nessa temporada. Nós temos várias ali nela, como eu já trouxe em vídeo pra vocês, mas incentivo zero pra poder pegar cada uma delas. Então, basicamente é isso, pessoal, pra não deixar passar aqui essa atualização da lojinha. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho com essa atualização aí pra vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já adquiriram essa skin aqui do MK3 do Sub-Zero, se vocês já pegaram essa do Liu Kang também no Santuário, e se vocês estão ansiosos aí pela chegada da skin UMK3 do nosso querido Reptile. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho